Eu queria ser criança, estudar e brincar de bola, ter uma infância. E nós em dia perdida, essa dor não se desculpa. Trabalho infantil é um crime inacertável, vamos garantir um futuro mais honrado. O riso apagado, a infância esquecida, ir à escola nem pensar, uma vida não sofrida. Enquanto os brincam, outros carregam peso, não é certo, isso não tem peso. Trabalho infantil é um crime que machuca, inocência perdida, essa dor não se desculpa. Trabalho infantil é um crime inacertável, vamos garantir um futuro mais honrado. É hora de acabar com esse coração, e dar a criança uma verdadeira educação. O MPT na escola, é outra coisa, outra voz, na defesa dos pequenos, lutando sempre por nós. Trabalho infantil é um crime que machuca, inocência perdida, essa dor não se desculpa. Trabalho infantil é um crime inacertável, vamos garantir um futuro mais honrado. Enquanto os estudos, brincam de viver, gostos, trabalho, sem nada a receber. O suor e lágrimas são os hostes, são marcados, criança não merece ter seus sonhos acabados. Ler para proteger é a nossa obrigação, é que o MPT em constante proteção. Denunciar, conscientizar, esse é o nosso dever, a infância, o futuro, o direito de viver. Trabalho infantil é um crime que machuca, inocência perdida, essa dor não se desculpa. Trabalho infantil é um crime inacertável, vamos garantir um futuro mais honrado. Eu queria ser criança, estudar e brincar de bola, ter uma infância. Trabalho infantil é um crime que machuca, inocência perdida, essa dor não se desculpa.